Quando eu leio a palavra de Deus Eu me supriendo Tanto amor, tanta alegria e sofrimento Existem ali dentro São palavras que edificam, equilibram São ricas em promessas Não se contam, não se anotem Um caderno, apenas se esperam Nosso Deus é o mesmo hoje e amanhã Nunca mudará As promessas que Ele fez em sua vida Se realizarão Irmão creia, não duvide, nem blasfeme Confie no Senhor O momento esperado em sua vida Agora chegou As promessas Estão no coração Como o meu nome está Como o meu nome está Na palma das Tuas mãos Não posso esquecer Tu és um Deus fiel Cumpre o que promete Deus Deus nunca se esquece Esse é o nosso Deus As promessas estão no coração O amor está na palma das tuas mãos Não posso esquecer Tu és um Deus fiel Cubra o que promete Dos seus nunca se esquece Esse é o nosso Deus Ele espero, pois Ele é Deus Ele nunca esqueceu o seu Ele espero, pois Ele é Deus Ele é o nosso Deus Ele espero, pois Ele é Deus Ele nunca esqueceu o seu É o nosso Deus É o nosso Deus